A preparação para o Tordesilhas 97 continua com dois novos acústicos. Amanhã, à meia-noite, o som do México. Acústico Café Tacuba. E na quinta, também à meia-noite, o som do Chile. Acústico Los 3. Em tu casa. Presente MTV. Oferecimento, para ti. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. Poucas coisas como um pequeno acidente de trânsito podem mostrar até que ponto a estupidez humana pode chegar. Nesse instante, uma lanterna quebrada ganha nova utilidade como válvula de escape para a raiva de Horácio e Nestor. Suas armas estão sempre à mão. Afinal, eles precisam se defender de gente como eles mesmos. E é claro, provar quem é o mais macho. Violência, não passe essa bola para frente. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. Só os melhores cliques. Só os seus artistas preferidos. Terra. Dia 10 e 11 de novembro no Olímpia, em São Paulo. Dia 12 no Metropolitan, no Rio de Janeiro. E dia 13 no Fórum, em Curitiba. Ingressos atenta. Maraolo, você em todos os sentidos. Minha filha roubou a cena nesse filme. Quem? E a filha? Elidio Alberto Cristina. Não viu não? Não. Não vi não. Escuta aqui. Você veio aqui para assistir o filme ou para comer pipoca? Escreva até o 5 de dezembro, dizendo qual sabonete gel que leva você aos estúdios de Hollywood. Mande junto o rótulo da frente do Luxe Hour Gel. E vá participar como figurante de uma super produção da Fox. Você ainda leva um acompanhante. Imagina eu, artista de Hollywood. Os outros sem sorteados ganham kits divertidíssimos. Com Luxe Hour Gel, você vai para Hollywood. Ô, André Biotrão, você já fez filme Hollywood? Meu bem. E todos os shows das bandas convidadas. E você ainda participa de uma promoção. No sábado, você liga, diz qual banda vai para o trono ou não vai e responde a pergunta. Qual é a melhor coisa para se fazer nos intervalos de um festival de rock? E você também pode participar via internet. O autor da resposta mais criativa ganha produtos Filco. E a banda que for eleita por essa votação também será premiada. Skol Rock. Neste sábado. Só na sua casa. Presente MTV. Oferecimento. Mizuno. Civilist Performance. E para ti. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país. A primeira Station Wagon 1.0 16 válvulas do país.